E a primeira intervenção vai ser a da senhora professora, doutora Ana Peristrello, de Oliveira, que nos vai aqui falar de força maior e impedimentos temporários do doador. Senhora professora, tenha a vontade. Antes de mais, senhor professor, muito obrigada. Gostaria de lhe dirigir um cumprimento muito especial numa época em que todos nós gostaríamos de estar juntos, mas que pelo menos temos a oportunidade de partilhar através das novas ferramentas os problemas em conjunto. Gostaria também de cumprimentar todos os meus colegas com muita amizade e esperar que todos possamos estar juntos brevemente nos corredores da nossa Faculdade de Direito de Lisboa. Num tempo em que o princípio pacto-assunto servando, os contratos são para cumprir, passou a ser a exceção em vez de ser a regra, em vez de ser um princípio geral, são muitas as interrogações sobre o destino das prestações e das contraprestações nas mais diversas áreas da prática contratual, como o professor Menezes Cordeiro bem enfatizou na sua intervenção anterior. Uma das perguntas que com mais frequência surge é se esta pandemia do Covid-19 representa uma situação de força maior e o que é que isso representa também no direito português. A pergunta é especialmente pertinente porque muitas das situações que estão a ser apresentadas como casos de força maior, na verdade não são, não são nem à luz da lei, nem à luz dos concretos contratos celebrados e o inverso também acontece. Em geral podemos dizer que um caso de força maior é um evento que escapa ao controle do devedor que impede a execução do contrato e que não poderia ter sido razoavelmente previsto a quando da sua conclusão e cujos efeitos não podem ser evitados através de medidas adequadas a tanto. Ou seja, sem prejuízo da modulação contratual que pode ter lugar, e veremos que isso é possível, a verdade é que um caso de força maior, em sentido puro, significa uma técnica impossibilidade de prestar. Ou seja, aquelas situações, que também voltaremos a falar hoje, em que ainda é possível a prestação, ainda que com um esforço desmesurado ou com custos desproporcionais para o devedor, por confronto até com o interesse do criador, ainda temos aí um caso em que a prestação é possível e não há força maior. A meu ver, o melhor exemplo continua a ser o célebre caso decidido pela jurisprudência inglesa, do encerramento do canal de Suez, que impediu muitas prestações através de exportações pelos canais normais, mas que continuavam a poder ser feitos através do Cabo da Boa Esperança, envolvendo uma viagem de, em vez de 4 mil milhas, 11 mil milhas. Não havia um caso de força maior, no caso, a doutrina aplicava, mas naturalmente havia um problema a resolver. Temos outros institutos, temos a alteração das circunstâncias. Em termos contratuais veremos também que temos as cláusulas de hardship. Há seguramente um problema de alocação de riscos, há seguramente um problema de justiça contratual imanente, mas não é um problema de força maior, isto é que é importante deixar claro. Isto dito, a força maior não existe como instituto jurídico à ser no ordenamento jurídico português. O Código Civil trata da força maior, mas só em duas ou três regras, três salvo erro, e nunca a propósito da matéria das perturbações da prestação, porque o que o Código faz é lidar diretamente com o conceito de impossibilidade. Impossibilidade que, sendo temporária, como é aqui o caso, portanto, havendo a expectativa de a prestação voltar a ser possível, execuível, com interesse ainda para o credor, então nesse caso diz o artigo 792 que a prestação fica suspensa, ou melhor diz que o devedor não é responsável pela mora, porque tecnicamente nem se chega a haver mora, mas naturalmente se não há prestação também não há contraprestação. É assim na legmaticidade do vínculo que está em causa. Não é possível exigir-me-se ao criador o pagamento da sua contraprestação quando ele não recebe nada, não recebe bens, não recebe serviços, também não tem de pagar esses bens ou esses serviços. Claro que isto tem gerado na prática algumas interrogações, particularmente no contexto presente, em que a justeza da solução pode ser vista com alguma dificuldade, porque o devedor, em muitos casos, tem despesas, tem despesas permanentes, tem despesas que sempre teria, mesmo num contexto em que receberia um benefício e deixa de receber qualquer benefício. Isto é um problema que tem sido muito sentido na sociedade, com caráter muito alargado. Há ordens jurídicas, como a inglesa, onde encontramos regras que permitem aos tribunais modular as consequências e os efeitos aplicáveis a esta situação, permitindo ao devedor obter alguma recuperação ou conservar alguns dos valores correspondentes às despesas desembolsadas ou a desembolsar. Acontece, por exemplo, em Inglaterra, mas em Portugal nós não temos nenhum preceito equivalente. Ou seja, nós podemos perguntar, será que podemos recorrer, por exemplo, ao princípio da boa-fé? Podemos dizer que há abuso de direito, nomeadamente numa relação corrente de negócios, no sentido de impedir a recusa do pagamento da contraprestação numa situação destas? Podemos invocar, por exemplo, o recurso à equidade? Algum princípio jurídico justifica uma diferente afetação dos riscos, uma diferente distribuição do risco, no fundo, das despesas incorridas pelo devedor? A meu ver, à luz da lei e dos princípios jurídicos gerais, não há nenhum título de imputação das despesas, deste risco, a outra esfera jurídica. O que pode acontecer, mas é um aspecto que tem de ser verificado caso a caso, é do próprio contrato resultar uma solução diferente. O contrato tem de ser interpretado nos termos gerais, tem de ser integrado também nos termos gerais, no Código Civil, e nesse esforço interpretativo, não podemos esquecer o papel do princípio da boa-fé, que em alguma medida e em alguns casos excepcionais, por conforme com a solução geral do ordenamento jurídico, podem ditar uma solução diferente. Todavia, as mais das vezes, o que nós temos é, pura e simplesmente, o recair na esfera jurídica do próprio devedor, o risco, no fundo, da inutilização destas despesas em caso de impossibilidade da prestação, o mesmo se passa, aliás, no caso de resolução, havendo resolução do contrato, produz-se o efeito liberatório ex-nunque, produz-se o efeito restitutório, portanto ex-nunque, mas as despesas incorridas não podem ser importadas a outra esfera jurídica. No fundo aqui é exatamente a mesma coisa, em termos gerais. Um exemplo que podemos usar, enfim, que pode ser polémico, mas a meu ver, em termos jurídicos, estritos, teria uma resposta única, é o dos colégios, o dos estabelecimentos de ensino, que naturalmente nos níveis de ensino mais elevados, porventura, continuará a ser possível a prestação, sem prejuízo as alterações necessárias e da aplicação de outros institutos, mas, para não irmos mais longe, uma creche, para não ir sequer ao jardim de infância, uma creche, por exemplo, não pode certamente prestar serviços à distância, por muito que possa enviar vídeos e tentar fazer sessões telemáticas, não é possível, tecnicamente, considerar-se que existe a obrigação, a prestação a ser executada, ou que pode ser executada. E, portanto, não há um dever, não há possibilidade de prestar, também não há o dever da contraprestação, o que não quer dizer que não haja problemas a resolver e não quer dizer que as pessoas voluntariamente não possam efetuar os pagamentos que sejam exigidos em prol das boas relações, mas em termos jurídicos, técnicos, não me parece sustentável defender uma manutenção da contraprestação em situações deste tipo. De qualquer maneira, enfim, são muitas as questões que se colocam e há uma, também me parece muito importante colocar aqui, sem mais demoras, que é o que é que acontece se isto se prolongar muito, no fundo, até durante quanto tempo, é desejável que não seja, mas durante quanto tempo é que ficamos nesta situação de indefinição. Criador, devedor, podemos pôr da perspectiva do criador, mas o problema coloca-se de ambos os lados. Durante quanto tempo é que se mantém esta situação necessariamente? Há ou não há hipótese de desvinculação unilateral por uma das partes, quando a manutenção do vínculo já não seja aceitável. No direito francês, após a reforma 2016, o que o artigo 1218 diz, embora seja uma solução muito aberta, não deixa de ser interessante, é que a execução da obrigação fica suspensa a menos que o atraso resultante justifique a resolução do contrato. No direito português, a meu ver, a solução não deixa de ser muito similar. O que o artigo 792 nos diz é que uma primeira situação clara de desvinculação possível é quando existe perda de interesse. O próprio Código Civil diz que só há impossibilidade temporária enquanto se mantiver o interesse do criador, tendo em conta a finalidade da obrigação. Aqui implicam-se todas as regras gerais que não vale a pena eu recordar sobre a manutenção, sobre a perda do interesse, dos critérios objetivos. A jurisprudência tem longas explicações sobre o que isto significa, não é preciso a minha intervenção para nada. Convém lembrar que convém também fazer a notificação ao devador, porque em muitos casos não é evidente essa perda de interesse. Mas para lá desta situação de perda de interesse, que pode ser relativamente restritiva em alguns casos, é possível, parece-me, enfocar aqui uma outra causa de desvinculação unilateral, que é ditada pelo princípio da boa-fé, que é a inexigibilidade da manutenção do vínculo. Ou seja, haverá aqui uma situação de resolução por justa causa, sempre que seja inexigível manter o vínculo, ainda que suspenso. Depende do contexto situacional concreto, depende do concreto contrato e das condições da sua instituição, mas em muitos casos não é aceitável, à luz do princípio da boa-fé, o prolongamento desta situação. O que é que isto significa em concreto? Bom, nós temos muitos exemplos que têm sido decididos ao longo do tempo, muito particularmente por tribunais alemães em contextos de guerra ou revolução em países estrangeiros, temos alguns acórdãos especialmente interessantes neste aspecto, e o que o Beguerrat tem feito é tratar e equiparar os casos de impossibilidade temporária a casos de impossibilidade definitiva. Agora, em alguns casos naturalmente que já se tinham decorrido quando o tribunal julgou três anos sobre o início da situação, que certamente não vai acontecer aqui. Agora, não se coloca a crise do coronavírus e do Covid-19 desencadeia uma possível situação de justa causa de resolução dos contratos. Dependendo do contexto concreto, pode a manutenção, mesmo que suspensa do vínculo, particularmente pelas despesas permanentes envolvidas, gerar situações de inexigibilidade. A lógica é sempre a ponderação de interesses, é sempre ver quando é que o interesse da desvinculação por uma das partes pode ser considerado superior ao interesse da manutenção no vínculo pela outra parte. É sempre uma lógica de balanço de interesses, que no fundo é a lógica que o princípio da boa-fé tem sempre subjacente. O que é que isto significa? Significa que o ordenamento jurídico português, mesmo sem contrato, tem flexibilidade suficiente para lidar com a generalidade dos problemas. Isto são só alguns. Significa isto que as causas contratuais, nomeadamente as causas de força maior, não têm interesse? Não, pelo contrário, têm o maior interesse potencialmente quando as partes queiram alterar aquilo que resulta dos princípios gerais do ordenamento jurídico, embora esses princípios correspondam tipicamente àquilo que é a vontade das partes às mais das vezes. O que é que estas causas podem fazer? Bom, eu diria que podem seguramente alargar os casos que são considerados de força maior, no sentido de abranger situações que não seriam, à luz da lei, casos de impossibilidade, porque o conceito de impossibilidade já vimos que é um conceito estrito, mas que, à luz do contrato, são tratados como tal, são tratados como casos de força maior. Um dos exemplos que tem sido discutido, haverá uma discussão um pouco falsa no contexto legal, mas à luz dos contratos é muito importante, é o da interrupção das cadeias de fornecimento. Quando as cadeias de fornecimento são interrompidas, pode efetivamente existir um caso de força maior à luz do contrato, ainda que não seja à luz da lei. Mais das vezes existirá uma solução alternativa de fornecimento, ainda que com custos absurdos. Mas, à luz do contrato, pode ser um caso de força maior e não uma situação de alteração das circunstâncias, depende. Por outro lado, é a autonomia privada a funcionar sem nenhuma especificidade. Por outro lado, dizia, também julgo que é possível restringir os casos que as partes consideram, querem ver aplicado no fundo o regime da força maior. Ou seja, situações que, à luz da lei, seriam de impossibilidade, situações que permitiriam a cessação, a suspensão da obrigação, que deixam de poder justificar a exclusão da mora do devedor. Imaginem, é uma causa contratual que diga que o devedor, seja qual for a causa da execução, é responsável. Isto, obviamente temos o problema da interpretação, ter a certeza que aquilo que a cláusula diz é mesmo isso, mas ultrapassado esse obstáculo, resolvido que sim, que é isso que a cláusula diz, a cláusula é válida ou não é válida. A meu ver, é claramente válida por duas razões. Primeiro, porque está tratado um problema de repartição de risco, que é um problema contratual típico, as partes que querem repartir o risco de uma determinada maneira podem fazê-lo, se querem fazer recair totalmente o risco da impossibilidade sobre o devedor, naturalmente isso também se reflete sempre no preço, em termos negociais assim será, podem fazê-lo. Pode-se restringir os casos que são considerados de força maior porque, recuperando o que estava a referir, está em causa fazer recair o risco de impossibilidade sobre o devedor, está em causa um problema de repartição do risco por um lado e por outro lado está em causa a delimitação da obrigação exigível. Ou seja, se as partes querem que a obrigação se aplique mesmo naquelas circunstâncias, que à luz da lei ficaria suspensa, está ao seu alcance fazê-lo, é perfeitamente legítimo que assim aconteça. Agora, o problema maior que fica sempre, efeitos estas ressalvas todas, é como é que eu sei se existe ou não em concreto um caso de força maior. Bom, os contratos variam muito nas técnicas utilizadas, sabemos isso, aparecem contratos com cláusulas gerais, aparecem contratos com referências muito específicas a determinados eventos de força maior, mas genericamente, feita a ressalva de que é preciso ver contrato a contrato, o que se faz é recorrer a conceitos de escopo, a conceitos funcionais, ou seja, conceitos que não são propriamente ontológicos ou pré-jurídicos, são conceitos que não são adequados a um juízo de subsunção, normalmente é necessário um juízo valorativo, é preciso recorrer ao princípio jurídico que lhe está subjacente para saber se existe ou não um caso de força maior, ou seja, tipicamente, sem prejuízo da interpretação necessária da vontade das partes, não é apenas aquela situação concreta que está elencada, mas há uma lógica de igualdade aplicável. Mais uma vez, temos os artigos 236 e seguintes do Código Civil a funcionar, sendo certo que esses artigos, em caso de necessidade e sempre informando o processo interpretativo, implicam recorrer ao princípio da boa-fé, o que por sua vez implica também incorporar na interpretação do contrato uma ideia de proporcionalidade e de razoabilidade, o que ajuda a justiça contratual em concreto. Obviamente que se estivermos a falar de cláusulas, ainda a propósito do Conselho de Força Maior, se estivermos a falar de cláusulas que foram introduzidas num contrato celebrado, num contexto em que já estávamos perante um cenário em que era antevisível a pandemia do Covid-19, as partes, em rigor, até podem querer aplicar as consequências típicas da Força Maior, ainda que tecnicamente não fosse um evento de Força Maior. É preciso é que resulte do contrato que assim é e normalmente não será. No direito português não existem princípios ou regras específicas para a interpretação dos contratos e das cláusulas de Força Maior, ao contrário de outros ordenamentos jurídicos onde no passado chegou a apontar-se regras específicas, princípios específicos, como no direito inglês, regras pré-definidas, no direito português temos as regras gerais e por isso eu não consigo dar uma resposta específica a qualquer dos problemas que aqui coloco. Todas as questões de saber, por exemplo, o que é que acontece se o contrato, tem-se colocado, se o contrato só previr a Força Maior como causa de exoneração do devedor e não previr os impedimentos temporários, o que é que se aplica? Bom, eu posso dizer em princípio vou suspender a obrigação, mas eu tenho de olhar para o concreto contrato, não posso fazer uma afirmação geral nesse sentido, mesmo se diga quanto aos problemas de causalidade, como é que eu demonstro que existe causalidade, o que é que eu tenho de demonstrar para isso, uma causalidade meramente indireta entre o evento e as consequências é suficiente, vou ter de olhar para o contrato para dar uma resposta. Ou seja, onde é que eu queria chegar em termos globais? Eu tenho determinados princípios gerais ao abrigo do nosso direito vigente, tenho determinadas cláusulas contratuais que podem, praticamente em todos os aspectos, derrugar esse direito vigente e a partir daí tenho de fazer a interpretação que se impõe. Muito obrigada. Obrigado, senhora professora Ana Prestelo de Oliveira. Temos aqui realmente uma exposição sobre os meandros da Força Maior e sobre a impossibilidade temporária. Entretanto, tenho aqui a notícia, a Espanha ultrapassou as 15 mil mortos nesta pandemia. Ora bem, meus amigos, vamos continuar, eu recordo o nosso Camilo Cachal Branco, Camilo Cachal Branco dizia que a Santíssima Trindade que manda neste mundo é o Di-Neh-Iru. E vou aproveitar também um dito muito conhecido de Arquimedes, não é? Dê-me dinheiro, eu resolvo a crise. Bem.